Era uma vez, uma fada do dente que tinha cansado de ficar dando dinheiro para as crianças. Que medo. E ela resolveu pegar todos os dentes de todas as crianças que existem no mundo. Como assim? E ficar com o dinheiro só para ela. E fez todas as crianças do mundo chorarem. E o que ela fazia com os dentes das crianças? Ela roubou tudo? Meu Deus, deixa eu ir na frente. Todo mundo fica atrás de mim. Fique aqui, não saia daqui. Meu Deus, Carol, tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo. É a fada. E ela tá disfarçada. Essa é a porra do mal. Eu tenho certeza que ela tá do mal. Na história de dia que ela... ...dente. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra rápido que eu vou tregar essa porta. Galera, hoje estamos aqui mais uma vez para fazer uma coisa muito especial. Que é o que, mini vilões? Uma festa no pijama. Com o tema da Vandinha. Olha só que demais. A festa do pijama Curitiba preparou pra gente novamente uma festa do pijama. Conta qual que foi o outro tema daquela vez, Carol? Foi a gente. Foi de cada um. E hoje, só que assim... A Vandinha pediu pra fazer uma festa do pijama pra gente da Vandinha. Só que a Vandinha não tá aqui de novo. Gente, é a da Vandinha. Eu não tenho que estar aqui. Então vamos começar. Essa aqui vai ser a cabaninha da Carol e do Miguel. Tem uma... Deve a gente conseguir. Tem o quadrinho aqui da Vandinha e da Enid. Tem a minha almofada da mãozinha. Mostra a minha almofada aí, Carol. Tem essa da mãozinha. Essa daqui da Enid e da Vandinha. Essa daqui... O que é isso aqui, Carol? Acho que é um veneno. Isso aqui é o quê? Aquele negócio aqui na série, né? O... O lado da Vandinha e o lado da Enid. E esse aqui é da Escola Nunca Mais. Mostra o de vocês, Miau e Harleyzinha. Aqui tem a mão veneno. E esse aqui? E o N de Enid. E o seu, Harleyzinha? Aqui tem a... Enid e a Vandinha. E aqui tem a mãozinha. Mostra lá dentro. Como que é lá dentro? E aqui só tem a... Quatro da Vandinha. E aqui só tem a Vandinha. Tá aí. Cuidado do Batmanzinho, Harleyzinha. Batmanzinho, vem ver o seu aqui, Batmanzinho. Um só seu. E lá dentro, olha o que tem lá. Tem uma almofada só da Vandinha. Olha, tem uma almofada só da Vandinha. Olha, é só da Vandinha a almofada. Tem outra. Tem outra? E o Batmanzinho já entrou aqui. Vai dormir aí, Batmanzinho. Pra fechar no escuro? Não é pra ver ele aqui, ó. Na janelinha que tem. Tô te vendo, hein, Batmanzinho. E agora? De vocês duas. Como que é o de vocês? Mostra aí pra Enidinho e Laura. Quais são as almofadas de vocês? Mostra aí pro pessoal. O N de Enid. Oi. O N de Enid. É da Escola Nunca Mais, eu acho. Esse N é logo da Escola Nunca Mais. É da Escola Nunca Mais. Nunca Mais. Da Escola Nunca Mais. E as outras? Quais que são? É a da Poção. Da Poção. E esse aí? É do Veneno. Vai dormir já, Carol? E esse aqui é o da mãozinha. Da mãozinha. Mas cabem vocês duas aí? Eu quero ver. Deitem lá pra eu ver. Tem a metade Enid e metade bandinha. Tchau, eu vou dormir. Vocês vão dormir aí? Ela roubou todos os travesseiros. Ela roubou todos os travesseiros? Sim. Eu quero ver a de vocês. Vamos lá, gente. Isso aqui é de Nunca Mais. Sim. Cabe a vocês dois aí? Arthur, você vai trecar a miau pra fora? É claro. Tem certeza. Ela é feita. Como que você arrumou? Mostra pro pessoal. Como que você fez? Eu dei um nó. Você deu um nó aí? Eu dei um negócio. Viu? Deixa eu falar. Quem que vai contar a história hoje de terror pra dormir? Você. Qual história você vai contar? Será? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar a luz e você vai contar, tá? Calma, calma. Gente, eu vou contar uma história de terror pra você. Tá bom. Vocês têm medo de histórias de terror? Ai, eu vou. E você, Batibãozinho? Não, eu não quero uma almofada preservada. Batibãozinho fica junto com a Harleyzinha ali pra você não ficar sozinho. Vai lá. Tá aqui, ó. Tá ali, Harley. Aqui, gente. Vocês preferem ela no palco? Eu acho melhor contar aqui nas cabanas. Fica mais legal. Miguel, vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. Ó, Silêncio. Presta atenção que a Carol vai revelar a história. Gente, eu tenho uma transmissão. Eu vou pegar um pra vocês. Pera aí. Pode colocar o cobertor? Pode. Pega uma almofada aqui em volta. É, já sei. Vem todo mundo pra cá. Vem, Penelizinha e Laurinha. Vem pra cá. Pega uma almofada pra Carol e você não vem aqui em volta. Quem quiser também pode levar aqui no meio. Aonde? Aqui pra nós. Só cuidado pra não derrubar a barraca, gente. Cadê a Penelizinha? Cadê a Penelizinha? Vem, Penelizinha, pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ela vai contar a história já do terror. Calma aí. Já sei. Felipe. Foi. Só tem outra vez. Então leva. Vocês dividem esse por enquanto. Vem pra cá. Hado com essa história que você vai inventar, hein, Carol. Não. Pode ser a mais pesada. Que horror, Miau. Pode. Eu acho que você vai ficar com medo assim. A Penelizinha também. Era uma vez uma fada do dente que tinha cansado de ficar dando dinheiro pras crianças. Que medo. E ela resolveu pegar todos os dentes de todas as crianças que existem no mundo. Como assim? E ficar com dinheiro só pra ela. E fez todas as crianças do mundo chorarem. E o que ela fazia com os dentes das crianças? Ela roubou tudo? Ela fazia sopa. Que sopa? Você tá doida? Ela roubou todos os dentes das crianças? Todos que existiam no mundo. Não. Mas espera aí. Essa fada do dente do mal, ela quer roubar todos os dentes de todas as crianças que existem no mundo. Por isso que eu não coloco mais meus dentes embaixo do travesseiro. Você coloca seu dente embaixo do travesseiro, Penelizinha? Ela coloca. A Laura coloca. A Laura coloca? Não, nem não. Ainda caiu nenhum dente. O seu dente é tudo de leite? Sorria. O meu já caiu três. Ah, você tá banguelinha ali. O meu já caiu. O meu já caiu. O meu já caiu. Eu sei que um caiu. O meu já caiu. Todo o seu tenho que tirar. Ah, entendi. E o seu, Harleyzinha? Já caiu seu dente? Já caiu. Caiu um já? Deixa eu ver. Caiu um já. Carol, deixa eu perguntar. Fala, Laurinha. O meu já até tá nascendo. Tá até nascendo. Eu tinha uma história, só que ela era um pouquinho mais pesada. É sobre a fada? Sim. Então não conta que eu tô com medo. Viu? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Calma. Não, não, não. Não pode. Deixa eu falar. Deixa eu falar depois pra vocês. Se a fada do dente do mal existe, o que aconteceu com a fada do dente boa? Você sonhava pra dormir. Hein? Gente, essa é a parte 2 da história. A fada do dente tem uma hermogêmea que tinha muitos ciúmes dela. Daí ela resolveu prender ela num porão e surro. E agora a fada do dente do mal tá dominando tudo. Ai, que horror. Existe essa? Vocês ouviram isso? Gente, desculpa. Vou dar uma dica pra vocês. Não coloquem seus dentes embaixo pra vocês. Calma. Gente, eles ouviram uma coisa lá de fora. Deixa eu ver. Fiquem aí. Não saiam daí, pelo amor de Deus. Fiquem aqui. Não, fique lá. Volte pra lá. Ué, gente. Mas não tem nada. Não tem. Ali é a floresta da Cuca. Tá vazia. Vai pra lá todo mundo. Fica ali junto todo mundo. Ninguém fica longe. Segura o baixo mãozinho aí. Gente, mas... Eu ouvi um barulho vindo de lá. Eu também. Felipe, Felipe, será que é a fada do dente que a Carol cantou na história? A fada do dente do mal. Ah, você trouxe ela pra cá. Parabéns. Ela veio pra cá, a Carol. E agora? Ninguém arranca dente. Viu? Se ela vem atrás dos dentes... Primeiro, as duas estão banguelinhas. A penezinha só tem dente de leite. E agora? Gente, tem mais uma parte da história. Parte 3. Ah, tem mais coisa? Ela faz as crianças sonharem com a fada do dente boa. Só pra ela poder pegar os dentes. A gente tem que destruir essa fada. Tem que mandar ela embora. Mas quando a criança é muito mal criada, ela sonha com a fada do dente má. Ah, meu Deus. Que horror. Eu já sei. Eu ouvi um barulho! Vem de Miguel de maiote. Meu Deus, Miguel. Levanta, Miguel. Vem, Miguel. Eu ouvi um barulho tipo de magia. Eu ouvi um barulho tipo de fada. É? Você ouviu um barulho de magia, Laurinha? É tipo de fada. Eu escutei. E eu escutei. Veio de fora. Veio de fora. Veio de fora ou veio da janela? Veio de fora. Vem cá ver da janela se tem alguma coisa. Tem alguma coisa ali? Parece que a cuca tá ali. Não, não fala isso. Pelo amor de Deus. Antes a fada do mal do que a cuca. Vem pra cá. Agora a fada do mal abarra a cuca ali. Viu? Gente, calma. Vocês viram uma sombra ali debaixo da porta? Não abre a porta, Carol. Meu Deus. Fica fazendo o que a gente não volta ali. Que? Pra trás de mim. Eu vou abrir a porta. Pra trás de mim. Meu Deus. Deixa eu ir na frente. Todo mundo fica atrás de mim. Fica aqui. Não saem daqui. Meu Deus. Carol, tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo. Meu Deus. É a fada. E ela tá disfarçada. Essa é a porra do mal. Eu tenho certeza que é a porra do mal. Pera. Na história eu diria que ela... Pernice? Pernice? Entra! 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 Entra rápido que eu vou tregar essa porta. Vou contar a parte 4 da... Meu Deus, Carol. Ela apareceu aqui. Gente, vou contar a parte 4 da história. Vem, vem, vem. Gente, vou contar a parte 4. Que parte 4 o quê, sua doida? A fada tá lá fora. A fada tem que contar tudo o que é lá. Então, gente... Como que você sabe dessa história? Quem te contou isso? Fale. Fale agora, Carol. Quem... A Lady Joker contou isso? Eu sabia que tinha uma coisa da Lady Joker. Tá bom, vamos contar, gente. Na... Na lenda dessa história, diz que quando a fada do dente tá do mal, ela se disfarça, pede dentinhos e dá umas risadas estranhas. Ela fez tudo isso. Ela fica meio que sondando as pessoas. Ai, ela vai sondar aonde se eu tranquei a porta? Pera, deixa eu ver se tá trancada essa porta mesmo, ok? Tá trancada. Aqui ela não entra. Ela fica sondando as pessoas à noite pra assustar elas. Ela fala umas risadinhas. Ela faz tipo... Já sei. Vamos fingir que a gente vai dormir? E daí a gente tenta ver ela. Vem cá, todo mundo, vem cá. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, já sei. E se a gente fingiu um negócio? E se ela tivesse um taco? O que foi isso? Que fada! A gente vai fazer um plano pra tentar pegar essa fada do dente do mal. Eu tô aqui com a Penizinha e com a Laurinha da Rua. E aí, gente? Oi! Elas estão aqui dentro da cabaninha da Peça do Pijama Curitiba. Né, Penizinha? Elas estão aqui escondidas ainda. Eu tô com medo, Fê. Você também tem que vir pra... Eu vou ficar aqui, tá? Mas vamos ficar aqui dentro. Eu tô passando. Sim, mas eu não tenho dente de leite mais. Vocês têm, ó, sorria. Você tem dente de leite ainda. E você? Só dente de leite aí. Olha, é o seguinte, vamos fazer um combinado? Vocês não saem dessa barraca por nada, ok? Mas você também tem que ir. Eu vou aí. Fique aí, fique aí. Aqui tem alguém? Não. Quem tá aqui? Ele senta aqui. Gente, gente, gente. Gente, acorda, acorda. A fada tá vindo pra cá. Então vamos se esconder. Não saem. Não saem da barraca por nada. Você vai me acordar falando de fada. Sim, Miau. Ela tá aqui. Se esconde aí e fecha a porta. O que você tá fazendo aí, Carol? Carol? Acorda. A fada vai aparecer. Miguel, acorda. A fada vai aparecer. Fica sentado. Não ponha a perna pra fora e fecha isso aqui. Rápido. Eu vou tentar gravar ela. Ajuda aí. Vai, vai, vai. Calma aí. Calma aí, gente. Eu já vou aí. Cadê o Batmanzinho? Vem aqui, Batmanzinho. Vem aqui. Harleyzinha, cuida do Batmanzinho aí. Achei. 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 Vai lá. Tá todo mundo trancado? Não. Tranca logo, Carol. Corre. Tranca aí, tranca aí. Gente, eu vou ficar aqui na cabana do lado, tá? Não. Tá ouvindo barulho? Não sei. Não sei. Tá ouvindo barulho? Não sei. Então é aqui que vivem todos aqueles mini vilões. Lugarzinho e choro. Todo empoeirado. Parece até o lugar que minha irmã tá presa. Até que a roupa dela caiu bem. Mesmo eu odiando o rosa. Não vejo a hora de roubar todos aqueles dentinhos e não dar dinheiro pra nenhum deles. E pelo que meus sentidos de fada do dente me dizem, tem oito criancinhas cheias de dente de leite. E vai ser muito mais legal porque eles são mini vilões. Vai ser uma aventura incrível. Mas como eu enganaria mini vilões? Afinal, eu sou uma vilã, mas eles também são mini vilões. Eu acho que eu vou fingir que eles são uma fada do dente do penho. Viram amiga deles e eles confiarão em mim. É a fada? Se esconde rápido. Rápido se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Se esconde. Eu vou tentar gravar ela. Eles estão bem aqui. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Niquel, então é aqui o esconderijo dos mini vilões? Niquel, vem ver ver. Calma aí. Shhh. Ralu tá me vendo. Meu Deus. É a fada. Mas onde eles estão? Ai, eu quero roubar cada dentinho de leite. Ai, eu tenho um monte de dente de leite pra ele. Vai ser leite, Carol. Meu Deus, é a fada. Mas onde eles estão? Se esconde, se esconde. Não fala que ela vai escutar. Eles não foram descobrir eu sou mais alta. Deixa eu me esconder aqui. A minha mágica me enganou. Disfarçaram esse cheiro? Não estou sentindo cheiro de criança com dentinho de leite nenhum. Meninas, elas estão indo pra lá. Ela tá indo pra lá. Será que eles estão enganadas? Será que eu ouvi alguma coisa? Criancinhas. Me dêem seus dentinhos de leite. A fada do dente é do bem. Silêncio, Carol. Não tem crianças aqui? Já sei. Eu tive uma ideia. Eu vou arremessar o taco da Laura lá do outro lado e ela vai sair daqui. Eu vou arremessar. Silêncio, os dentinhos de leite? Silêncio, os dentinhos de leite? Silêncio, por favor. O que foi isso? O que foi isso? Gente, sai todo mundo da barraca. O que foi isso? O que foi isso? Liga a luz. Liga a luz. Liga a luz. Liga a luz. Eu joguei esse negócio pra... Sim, eu joguei esse negócio pra ela achar que alguém tinha invadido aqui. Algum vilão, sei lá. Galera, a gente queria muito medo. Ela tá com muito medo. Viu? Me dene seus dentes agora. Mas você viu que ela tentou se fingir de boazinha? Você ouviu, penezinha? Ela tentou se fazer de pene de boazinha. É que ela fez uma risada daí. Ela fez assim. Vocês estavam vocês três juntos, né? Com o batidãozinho. Não, tava eu. Você tava com o Miguel. Não, tava eu. Ele não quis fazer. Viu? Ela não sentiu meu cheiro porque eu não tenho dente de leite. Por isso. Não. Meus já caíram todos já. E foi a fada do dente boa que pegou, pelo menos. Galera, eles falaram assim. Me dançam desse dente. 22. A fada do dente começou a existir desde 20. Ela tava assim, ó. Ela ficava... Ela ficava assim. Igual a Carol. Será que ela... Imita ela, penezinha. Depois ela disse assim. É igual... Por favor. Fala. É igual a história da Carol. Viu? Veja, você viu que a roupa dela era uma roupa meio brilhante, meio rosa? Será que dá pra enganar a gente? Igual ela tava assim. Será que ela... Mas viu que ela falou que ela era uma fada boa e não má? Não. Não, deve ser por isso. Ela é a má. Eu tenho certeza absoluta. Ela não é a boa, gente. Não, mãe. É igual a história da... A Carol disse... A minha tia me contou. Só que o Miguel não tava. A Lady Joker contou o que pra você? Ela falou o que eu falei. Exatamente o que eu falei. A Carol disse que... Eu vou dar na cabeça dela. A Carol disse que às vezes ela se disfarça de boa só pra roubar os dentes. Sim, ela não falou que queria dentinho de leite? É. Me dê seus dentinhos de leite. Quem daqui tem mais dentes de leite aqui dos mini vilões? Acho que é o Batmanzinho. Ó, da Manu nunca caiu. Do Batmanzinho nunca caiu. E da Penizinha nunca caiu. Que tal a gente fazer uma armadilha pra fada? São 12 dentes. Porque são 4 de cada. As 8 de cada. Mas ele tem dente de leite, né? Seu dente nunca caiu, certo? O seu também nunca caiu. E o dele também não. E que tal... Meu dente já caiu. Meu Miguel já caiu. Então já são 12 dentes de leite pra ela. 12 dentes de leite pra ela. Que 12? Já sei. 8, 9, 10, 11, 12. Eu tive uma ideia. E se a gente fizer uma armadilha pra ela com a Miau, com a Penizinha e o Batmanzinho pra atrair ela? E quando ela chegar, a gente dá uma tacada nela? Sim. E com os filhos dos super vilões. Quem é você? Harleyzinha. Filha da Harley Quinn. Você é quem? A Miauzinha. A mais linda de tudo. A filha da mulher gata. Você é filha de quem? Filha da Harley Quinn. E você é quem? A Lau? A Lau. Você é o Miguel, filho do Coringa com a Carol. Filho do Coringa. E você é quem? Filha da Felipe. E você é o Batmanzinho. Filho de quem? Batman. É o Batman. É o Batman. Filho do Coringa. Carol, conta pra nós que tá assistindo agora. O que que aconteceu que parece que uma fada malvada invadiu o condomínio? Minha tia Lady Joker me contou de uma história de uma lenda de uma fada do dente. Da fada do dente que tem uma irmã gêmea malvada que quer pegar os dentes de todas as crianças, cozinhar eles e não dar o dinheiro. Ai, que horror, gente. E, gente, essa história tem muitas partes e já foi quase... Na verdade, eu acho que a Lady Joker inventou uma boa parte dessas coisas aí, viu? Ai, gente, isso aconteceu de verdade. Não, a fada esteve aqui. Só que você viu que ela tava com uma roupa tipo de boazinha, tipo de super heroína? Ela tá fingindo que é boazinha. É porque a Carol disse que ela se fantasia de boa. Sim, ela se fantasia de boa. Será que ela é a fada do mal fantasiada de boa? Ela tava assim... A fada do bem não faz isso. Ela só faz perfeito. Olha a ideia que eu tive. A fada do dente, quando ela veio pelas primeiras vezes, ela pega a moeda, coloca embaixo da parceira e leva o dente. Então ela deve ser muito pequena. Ela não deve se transformar em tamanho adulto. Entendeu agora? Eu tenho certeza que é essa fada do mal aí, louca. Então, por isso que eu quero contar a quinta parte da história. Conta. Mas não precisa desligar a luz. Fala. Carol, fala. Por favor. Gente... Todo mundo quer desligar a luz. Quem quer desligar a luz e levantar a mão? Todo mundo quer. Vem. Então fica aqui todo mundo. Fica aqui todo mundo. Gente, senta aqui que eu vou contar a quinta parte da história. Que parte é essa, Carol? Tá bom. Toda vez que a fada do dente fica do mal, ela invade alguma casa. Principalmente as que tem mais crianças. Alguma festa de pijama pra roubar os dentes. Você tá inventando essa festa de pijama porque você nem sabia disso. Não tô. Carol, eu te conheço. Eu sei muito bem quando você quer botar... Então por que ela veio? Porque alguém deve ter chamado ela. E sabe o que eu tô achando? Vamos ver se vocês concordam comigo. Isso não tá me cheirando coisa da vilã do canal também? Da Lady Joker? Trazer essa fada pra cá? Mas, gente... Ou você acha que a sua tia Lady Joker te adora também, Carol? O Miguel tem dente de leite e eu também. E a minha tia não ia... A boca da Penizinha inteira tem dente de leite. Gente, minha tia não ia querer fazer mal pra mim e pro Miguel. Pra eles poderem descer. Pra mim e pro Miguel não. Então não foi ela. Ela, quando ela tá do mal, ela consegue destrancar a porta. E ela fica grande daí. Então, mas eu acho que ela vira grande... Ela começa a ser muito falsa. Então, pra tentar... Pra dar risgadinhas... Não sei. Mas ela deu. Imitai a Penizinha. Ela faz bem assim mesmo. Ela faz em rua. Me entregue seus dentinhos de leite, por favor. E... Eu já sei. E se a gente fizer uma armadilha, é melhor ainda. A gente se esconde. Ficam só os três. E vocês... Foi a Carol, Penizinha. Não bate dela não, Penizinha. Chega. Olha aqui. Penizinha. O que você acha da ideia de fazer o seguinte? Que tal vocês três fingirem que acreditam que ela é uma fada do dente boa. E daí, quando vocês forem embora com ela, a Laurinha vem com a Harleyzinha e ataca ela com o taco. Sim. O que você acha? Eu amei essa ideia. Você acha que vai dar certo? E se você... Talvez você tá em perigo. Mas a gente vai salvar ela, né? É uma ideia boa, Carol. Gente, eu tenho... Eu tenho uma... Eu vi uma coisa. Eu vou buscar pra ela ir. Viu? Essa ideia de você fingir que acredita na fada do dente é muito boa. Vocês três. Porque ela vai querer pegar. E quando ela vier, a Laurinha vai fazer o quê, Laurinha? Não pode falar um negocinho. Você fica aqui. Eu já não sei nem onde ela foi. Gente, que tal a gente estiver lá no meio e ficar assim? Eu tinha... Enfim. E ficar assim. Ai, eu não acredito nessa história da fada do dente do mal. Felipe. Ai, a gente não acredita nessa história do mal. É só uma lenda. Não, ela vai falar que é a fada do dente boa. E você vai fingir que acredita. É, a fada do dente é muito boa. Tá bem. É por isso que a gente vai mandar ela embora daqui agora. Tipo assim. Gente. A fada do dente é muito boa. Nunca vai ser do mal. Não achei a minha ideia. E a fada do dente é do mal sim. Só achei o saco da Laura perdido. Que ela não cuida das coisas dela. É que eu fui lá. E eu fui lá. Tá. Então vai fazer o seguinte. Como que vai atrair a fada? Já sei. Eu vou deixar a porta destrancada. Que tal você falar que vocês têm dente de leite? Vocês três. E a gente vai se esconder. Tipo assim. Nós temos dente de leite. Nós temos dente de leite. Ela vai aparecer aqui? Ela vai chegar assim. Vem cá, Elisinha. O que você vai falar pra ela? Eu sou dente de leite. Como que você vai falar? Deixa aí. Fecha mãozinha. Hein? Deixa ela sequestrar eles. Por isso que a gente vai atacar ela antes dela sequestrar. Não, não. Fala. Não caiu nenhum dente aí. Nós temos dente de leite. Nós temos dente de leite. Meu Deus. Meu Deus. Gente, a gente tem belas criancinhas. Ai, que arassou. Paula, você é com medo. Foi linda. Muito obrigada. Bora me pegar. Deixa eu ver os dentes de vocês. Quantos dentes? Deixa eu ver. Nossa. Vocês querem me honrar pro mundo em casa? Ai, eu quero. Então vamos. Vai, vai Laura. Vai, Laura. Vai, Laura. Até cadê ela? Sai daqui, safada feia. Sai daqui, safada feia. Falsa. Foi embora. É. A gente trancou ela. E agora? Será que ela vai ficar com raiva da gente? Você gostou dela? Ela sumiu. Ela sumiu. Ela sumiu. Ela sumiu. Sumiu. Não sai lá pra fora. Vem pra cá. Gente, eu gostei. Eu queria ser muito adotada por ela. Gente, eu gostei dela. Eu queria ser muito adotada por ela. Ela é muito bonita. Mas ela tá enganando vocês. Ela é malvada. Eu quero. Eu vou contar uma coisa pra ela. Felipe, eu vou contar uma coisa pra ela. Meu Deus. O que você falou? Eu não posso falar. Carol, conta. Mas se eu falar, você vai brincar comigo. Fala. Ela vai quebrar os dentes. Não vai quebrar os dentes de ninguém. Escuta aqui. Você não pode ir com ela. Cadê a Penisinha? Eu quero ser adotada por ela. Mas ela é malvada. Mas Felipe, eu também quero. Ela tá enganando vocês. Mas isso é chato. Não é chato. Ela é do mal. É chato? Não sou chato, Penisinha. Eu quero quebrar os dentes dele pra fazer sopa. Não pode fazer isso. Mas eu não sei por isso. Eu quero ficar com ela. Eu também. Não. Eu acho que a gente tem que prender essa fada numa rede. E mandar ela embora daqui. Tem uma rede aqui. Procure a rede aí, Carol. Manu, não pode ir com ela. Ela é do mal. Você achou ela do bem ou do mal? Do mal. Do mal. Vem, vem, vem. Ela tava disfarçada. Vem, 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 vem. Achou? Cadê? A rede. Você não vai tacar isso nela. Vamos sim. Vamos sim. A gente tem que jogar nela assim. Vai prender você sim, então. Pra você não fugir. Estica a rede, gente. E que tal pôr a rede assim? Quando ela cair, a gente joga a rede em cima dela. Não. 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 Calma, calma. A gente estica a rede pelo chão. Daí a gente... Daí ela vai sentar na rede pra tentar achar eles e fazer uma... sei lá. Pra tentar pensar. Daí a hora que ela sentar, a gente joga isso. Boa. Vamos, gente. Vamos esticar aqui. Assim, ó. Ela vai sentar aqui. Daí ela vai sentar. A Carol e a gente lembra. A rede. Ah, vocês querem prender a fada? A Miau e a Penizinha, elas tem que, tipo, ficar falando de novo. Por favor, volta, volta. A gente quer ser adotada de você. Daí elas vão entrar. Vão sentar aqui. Só que a Penizinha e a Miau vão sentar na beirada. E ela no meio. Daí a gente vem e joga nela. Mas não. Mas não. Mas não pisar. Cuidado pra não pisar senão a armadilha vai funcionar em você. A gente veio falando a verdade. Então vocês falam a verdade e a gente pega ela. Pode ser? Vai levar pra gente. Tá. Só que vai ter que estar no escuro pra prender ela. Porque senão ela vai enxergar isso aqui. Gente, apaga a luz. Não, não. Liga de novo, Penizinha. Tem que reformular o plano. E que tal vocês pedirem desculpa por ter mandado ela embora daqui? Ai, desculpa, Fábio, por favor. A gente esquece muito o que eu faço pra você. Ó, gente, gente. Ó, a Manu e a Penizinha vão sentar bem na beiradinha. Tá. É, daí pra vocês conseguirem fazer assim rápido. E daí ela vai sentar aqui com aquele vestidão. Então a gente joga pra lá. Fechou. Vamos chamar a atenção dela. Tem todo mundo aqui pra visitar. Não pisem na rede. Cuidado com a armadilha. Vai lá. Ó, vai ser o seguinte. Não. Mas todo mundo... Sim. Manu e a Penizinha sentam ali no cantinho da rede, bem pra fora. E ela vai sentar no meio. Eu, o Miguel, a Laura e a Manizinha vamos atacar. Eu e o Miguel vamos ficar escondidos aqui no... Atrás da porta. Daí eu e o Miguel, a gente pega aqui a rede e a Manu... E a Manu... E a Harleyzinha e a Laura vão lá daquele lado pra jogar em cima. Tá. Penizinha, você senta mais pra cá. Senão você vai ser capturada pela rede. Ó, aqui. Só faz o que a Miau quiser. Passa pra pegar a luz? Calma, mas tem que chamar a atenção dela primeiro. Tá. Tem que falar que tem dente de leite pedir desculpa. Aonde que a Laura e a Harleyzinha ficam? Aqui. Tá, vocês vão ficar aqui. Tá. Aqui, ó. Fica aí e quando ela chegar vocês... É que no escuro ela não vai ver elas aqui. Tá. Vocês podem ficar na posição aqui. Já sei, faz assim, quer ver? Isso. Daí a hora que ela sentar vocês levantam e pá. Isso aí, vai, vai, vai. Abre a porta, abre a porta e apaga a luz. Apaga a luz, eu não vou esconder aqui atrás. Pode ir? Vai. Todos prontos? A gente vai pegar essa fada. Ai, meu Deus. Fada. 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 Vem cá. Fada. A gente vai pedir desculpa. Eu tô sentado aí com vocês. Por que amor, Fábio? Vem, Fábio. Por favor. A gente quer te pedir desculpa por ter te deixado pra fora. A gente quer muito, Sebana, pra você sentar aí pra gente conversar. E? É, você sentar um. Tudo bem. A gente vai conversando. Vai. Vai. Pega ela. Fábio. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Gente, calma! É a Penisinha! A fada sumiu! Ela fez uma magia! E ela foi embora! Eu espero que tenha sumido, mas pra sempre, vamos voltar nunca mais! Ela não vai acreditar mais na gente, nunca mais! Onde ela tá, Batmanzinho? Ela fugiu! Mas não pode ela, ela é do mal! Calma que senão eu vou ficar preso nessa rede! Essa fada do dente é louca! A gente tentou destruir ela! Ela fugiu! Já achou ela? Vem cá, Penisinha! Galera, comenta aí que essa fada aí não é louca! Ela é louca sim! Ela é a fada do dente do mal ou do bem? Comenta aí pra gente que a gente precisa saber! Comenta aí! Comenta aí! Comenta aí, se a menina virou o favorito! Hashtag filha do Coringa, Carol! Hashtag filha da mulher gato, miau! Hashtag filha da Harley aqui na hora! Hashtag Batmazinho! Hashtag Harleyzinho! Hashtag filha do Coringa! Hashtag Penisinha! Tchau, até o próximo vídeo, gente! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!